Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Mais vídeozinho no canal pessoal, hoje eu vou fazer um segundo vídeo da série que é perguntando a opinião do dono, do proprietário, acerca da moto pontos positivos, pontos negativos vai sair também um test ride completo dessa moto e também um top speed galera, essa aqui é uma Versys, é uma Kawasaki Versys Tourer que é o modelo mais completo, tem como diferencial as malas laterais com 6 litros de capacidade cada uma, faróis auxiliares como vocês podem ver aqui tomada 12 volts e protetor de mão essa moto tem 40 cavalos de potência, 2,6 kg de torque, tanque 17 litros transmissão 6 velocidades, embreagem do tipo deslizante assistida a moto que se enquadra na categoria trail né a moto para o dia a dia, para longas viagens e eu vou estar testando ela, não testei ainda e vou perguntar aqui para o proprietário para ele dizer o que ele achou da moto, quando comprou, pontos positivos e negativos Fala meu brother, tudo bom com você? E aí, se apresenta para o pessoal aí, qual seu nome, idade Meu nome é William, 30 anos, 41, mora em São Paulo Eu criei essa moto aqui no ano passado, mais ou menos em junho, julho A moto em si é muito boa, é uma moto super gostosa de pilotar é uma moto que você pilota com prazer bastante confortável, da categoria 300 cilindrados, é a mais completa, sem dúvida é uma moto forte, o motor dela é muito elástico a partir da quinta, sexta marcha, você acelera e ela tem muito, muito, muito fôlego A moto bonita, quem olha de longe, acha que é uma 600, 700 cilindrada, né então você infla o seu ego A moto bonita, camuflada, tem colores auxiliares bem confortável, muito bacana a moto E William, no seu ponto de vista aí, o que te levou primeiramente a estar adquirindo essa moto? Você pesquisou antes outros modelos ou não? Então, eu acabei pesquisando outros modelos Porém, estava um pouco fora do meu orçamento Eu queria uma moto para o dia a dia e também para fazer viagens, né? Eu viajo bastante, todas as férias minhas ou eu estou aqui no Instituto Santo, ou vou pegar um drone, vou procurar eu e minha esposa Então, eu queria uma moto, queria um motor que aguente uma viagem você mais descansado, você sem forçar muito eu queria uma moto mais tecnologia então eu saí de uma Teneré 250 e dei um upgrade para essa moto que é uma moto para viagem e para o dia a dia, ela me atende super bem Essa moto, ela é 2020, como a gente falou, e está com quantos quilômetros rodado? Está com 10 mil rodados Ou seja, já tem bagagem suficiente para estar opinando sobre a moto, certo? Bom, vamos começar aí, quais são os pontos negativos? O que você acha em relação a essa moto? O que poderia ser melhor? Sei lá, de repente nas futuras gerações o que poderia estar melhorando para deixar a moto melhor ainda? Vamos lá Primeira coisa, todo mundo que conhece o VESA 300 é o banco o banco original é muito, muito duro ou você tem que comprar um banco melhor, um banco de compra ou você faz preenchimento eu já cheguei a fazer preenchimento no banco original melhorou bastante Tanto que esse aqui é do Pedrinho Moto, certo? Exatamente Então, primeiro ponto negativo, banco Exatamente E qual é o segundo ponto negativo? A bolha, eu que sou maior, sou grande, tenho 1,80 e pouco A bolha original, ela vem na metade Então, todo o vento que ela joga para cima vai para o capacete Dá uma turbulênciazinha? Bastante, bastante Então, eu coloquei uma bolha aqui eu até comprei um conhecido é uma bolha caseira o rapaz mexe com ferramenta e ele fez uma bolha caseira lá ele tinha uma moto dessa e acabou me vendendo vendeu a moto dele e vendeu a bolha Bolha, então, poderia ser maior sei lá, com regulagem de altura também, né? Exatamente, a bolha E mais algum ponto negativo? Você tinha comentado acerca da suspensão? Exatamente, o curso dianteiro aqui eu acho um pouco curto poderia ser um pouco maior ela é mais ou menos se eu for passar, não quebra-mola mais ou menos rápido deixa eu desenhar um pouquinho ela bate Entendi curso, suspensão, dianteiro poderia ser maior Isso E o traseiro? Te atende bem? Bom Top Tem mais algum ponto negativo ou somente esses três aí que você elencou? Tem um ponto negativo mas talvez não seja na opinião de alguém que ela devia ser full LED Ah, sim, sim As lâmpadas dela é convencional Liga aí, por gentileza aí o painel aí galera Lâmpada convencional então esse aí é um ponto negativo realmente a minha moto é LED e a iluminação é bem superior bem superior mesmo ilumina muito bem basicamente são esses aí pontos negativos e os pontos positivos e o que mais você gosta nessa moto o que mais se destaca nela é o conforto o conforto e segundo é que ela é gostosa de pilotar ela te ela te dá um prazer muito grande de você andar nela é uma moto bacana divertida motor bem elástico bem elástico motor bem elástico mesmo a partir da da quinta quinta marcha você estica bem as marchas dela são curtinhas só que chega na quinta pra sexta você estica bem e a embreade assistir deslizante aí ponto diferencial em embreade manete dela galera parece uma manteiga muito macia bem um dedinho um dedo lindinho você consegue puxar sem muita força encaixe das marchas também perfeitos no geral a moto que você recomenda pra galera aí é uma moto que eu recomendo sim né lógico pra quem precisa de um motor maior um 600 que não vai te atender porém porém eu quero uma moto pra viajar e pra andar durante o dia a dia comprar um motor da via ir pro trabalho eu recomendo sim uma moto muito bacana ela é pau pra toda hora tanto que na sua viagem você falou que roda mais de 800 km né exatamente e você vem de uma vez só fazendo algumas paradas exatamente paga pra lanchar usar o banheiro e mais nada e conforto total total é isso aí galera então fica aí a Versys 300 Tour modelo mais completo opinião do dono os pontos positivos e negativos aí da moto ah e o valor dela quanto você pagou você lembra na época ela estava valendo 28 mil reais 28 mil né versão mais top acredito que deve estar mais de 30 mil hoje né com essa pandemia aí exatamente hoje deve estar mais de 30 mil é galera lembrando aí que a a XRE 300 que entrega muito menos do que ela tem menos potência tá com valor também bem excessivo né muito alto a G 310 GS também acho que está mais de 30 mil também perde para ela aí em vários aspectos então fica a opinião do dono beleza espero que tenham gostado do vídeo quem puder dá aquele like se inscreva no canal tamo junto valeu tá bom